E foi o município Hermera Plano Municipal Ordenamento Territorial, ator Pilar Estratégico Tolujanesan Preserva, promove no raça potência socio-econômico. Vice-primeiro-ministro no ministro Plano Ordenamento, José Maria dos Reis, terça-feira, na consultação com a autoridade do município Hermera. Diretores no cargo, Sofia Cira, com a Plano Ordenamento Municipal Territorial e a município Hermera, ministro Plano Ordenamento, José Maria dos Reis, terça-feira, Plano Municipal Ordenamento Territorial, estabelece o judiciário matadalam para desenvolvimento territorial, neve ser ator Pilar Estratégico Tolujanesan, preserva no promove recurso natural, no mos promove atividade imparcial, o dia saia potência vocação territorial, mas socio-econômico. Secretário de Autoridade e Município Hermera, José da Costa Domingos Ateten, importante teves, ato elabora documento Plano Municipal Ordenamento, o de saia nesta fase ida, e o processo de desenvolvimento. Elabora dia tributando documento Plano Municipal Ordenamento, e o município de Município Hermera, enfrentar a base, não é melhor prioritaria o plano de VIH. O que é o senhor? Joana Menteiro, RTT.